Achei a estrutura do programa bem consistente, uma coisa bem cronometrada, bem planejada, na verdade. Achei uma metodologia também bastante eficaz e bem ímpar. A Slack me ganhou no vídeo do Sullivan e foi primordial quando eu assisti o vídeo para poder definir qual organização eu faria. Achei uma organização super estruturada, de confiança, valeu muito a pena até aqui. Achei o Sullivan incrível, vou me inspirar nele a partir do término do curso. Sobre o apoio durante a formação também achei bem eficaz porque a equipe de assistência é bem participativa e te dá todo o suporte que você precisa. O mais valioso para mim foi, além de conhecimento, conhecer pessoas. Para mim foi muito importante ter esse network. O mais valioso para mim foi, além de conhecimento, 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 conhecimento e conhecimento.